Sem dobrar os seus joelhos e na madrugada me buscar Sem examinar as escrituras Não há como descobrir os segredos que pego pra você Mas soltei seu coração e vi desejo de me adorar Foi pensando então que decidia te revelar E me mostrar outros segredos Para uma vida de vitórias e conquistas Escute o que eu vou te dizer Filho, enquanto eu fosse a prioridade Pode vir o que vier Pode também contar comigo, seja lá, para o que for Mil cairão ao seu lado e dez mil à sua direita Mas você não será da sentido, verão e pra medo Sou eu, o seu Deus Se fecharem uma porta, a outra pra você eu abrirei De preferência hoje não tem parede Só pra mostrar que eu sou o Deus da sua vida Sou o Deus da sua história E ninguém vai sentar na mesa Enquanto com dor eu não te honrar Mas soltei seu coração e vi desejo de me adorar Foi pensando então que decidia te revelar E me mostrar outros segredos Para uma vida de vitórias e conquistas Escute o que eu vou te dizer Filho, enquanto eu fosse a prioridade Pode vir o que vier Pode também contar comigo, seja lá, para os que vão Mil cairão ao seu lado e dez mil à sua direita Mas você não será da sentido, verão e pra medo Sou eu, o seu Deus Se fecharem uma porta, a outra pra você eu abrirei De preferência hoje não tem parede Só pra mostrar que eu sou o Deus da sua vida Sou o Deus da sua história E ninguém vai sentar na mesa Enquanto com dor eu não vou te honrar Mas soltei seu coração e vi desejo de me adorar Foi pensando então que decidia te revelar E me mostrar outros segredos Para uma vida de vitórias e conquistas Sim, sim, sim Eu vou te dizer Meu filho, enquanto eu fosse a prioridade Pode vir o que vier Pode também contar comigo, seja lá, para o que for Mil cairão ao seu lado e dez mil à sua direita Mas você não será da sentido, verão e pra medo Sou eu, o seu Deus E 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 o seu Deus Não tem parede Só pra mostrar que sou o Deus da sua vida Sou o Deus da sua história E ninguém vai sentar na mesa Enquanto com dor eu não vou te honrar